Começando a comparação, o Motorola One Action é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,1 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S9 Plus também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o One Action tem tela Cinema Vision de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S9 Plus, temos o display infinito de 6,2 polegadas Quad HD Plus, o sensor de íris e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do One Action, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 16, 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S9 Plus também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Action chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o S9 Plus vem com o Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3500, o One Action tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o S9 Plus conta também com bateria 3500 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até 400 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Action são o Android One, com atualizações constantes para as versões mais recentes do Android, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e sensor exclusivo para vídeos. E os destaques finais do S9 Plus são a varredura inteligente para desbloqueio, a lente de abertura dupla na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto